Comprou aquela bugiganga da China e quando ela chegou aqui no Brasil, você teve a surpresa dela ser taxada. Então foi para a fiscalização e saiu ali a taxinha do amor. Fez aquela contribuição para o governo, pegou o seu suado dinheiro e pagou aquele boleto do governo. Seu dinheiro foi enviado para o governo, saiu da sua conta e foi. Pagamento confirmado e nada de atualizar. Então além de demorar na importação em si, de você comprar da China para cá, o que é um procedimento bem rápido. Vamos ser sinceros sobre isso aí, porque vir da China é muito rápido. Você compra lá da China, dá 3, 4 dias, sua encomenda já está aqui no Brasil. Só que no meu caso, o objeto chegou no Brasil dia 29, dia 30 foi para a fiscalização, dia 2 a taxa do amor, dia 6 pagamento confirmado. Hoje é dia 10 e nada de atualizar. Essa é a realidade de várias pessoas aqui no canal, muitas pessoas comentando que essas encomendas, depois de você pagar a taxa, elas não estão mais atualizando. E no meu caso faz 4 dias, o que já é muito tempo, só que no caso de algumas pessoas que comentaram aqui no canal, já faz um mês que pagou a taxa e nada de atualizar e nada de receber a encomenda. Eu não sei o que está acontecendo, mas nesse vídeo eu vou tentar trazer uma solução para vocês. Bora para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês uma possível solução para isso. Só que antes da gente ir para a tela do computador, eu vou tentar explicar para vocês o que está acontecendo nesse rastreio, no meu entendimento. Se estiver errado, comenta aí embaixo se você tiver alguma outra teoria, porque falta muita informação nesse código de rastreio. A gente não tem uma atualização muito exata do que está acontecendo. Esses passos de encaminhado para fiscalização, aguardando pagamento e pagamento confirmado, a sua encomenda está em posse da Receita Federal. Então a Receita Federal está fazendo o trabalho dela, que é fiscalizar sua encomenda e cobrar impostos. Então ela está fazendo ali tudo o que tem que ser feito. Isso, quando ela está em posse da sua encomenda, você não pode reclamar, você não pode fazer nada. É um procedimento normal, está na lei. Depois que a sua encomenda conclui esse serviço, esse procedimento, a sua encomenda passa da Receita Federal para os correios realizar a entrega. Então por isso que talvez eu tenha uma solução para você nesse vídeo. E ele é muito parecido com o procedimento que eu já deixei aqui no canal. Então bora para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês um jeito de você cobrar uma posição sobre essa encomenda. De você cobrar aí dos correios para que ele agilize a entrega da sua encomenda. Já que você fez a importação, aguardou a fiscalização, fez o pagamento da taxa, eu acredito que essa encomenda já esteja em posse dos correios. E talvez esse procedimento também sirva. Se a sua encomenda já terminou todo esse procedimento e ela estava em andamento até a entrega da sua casa. Se você mora em outros estados, normalmente a encomenda passa por Curitiba primeiro e depois é encaminhada até o seu estado. Esse procedimento pode ser que te ajude também. Bora para a tela do computador para a gente tentar solucionar isso aí. Passando aqui para a tela do meu computador, podem ver que aqui está a minha encomenda que foi taxada. Vou dar um zoom out aqui para mostrar que é o site dos correios. O que a gente faz para tentar solicitar ali dos correios uma atualização dessa encomenda. O que está acontecendo? Por que eu paguei a taxa e minha encomenda não está vindo para a minha residência ainda? O que a gente vai fazer é o seguinte. Você vai no Google, pesquisa correios e você entra aqui no site principal dos correios. Aqui na home page, você vai descer até lá embaixo. Nessa parte amarela da tela, a gente tem aqui, central de atendimento. Você clica aqui. Aqui eles te dão três informações. Saque, soluções para o seu negócio e suporte ao cliente. Você vem nessa parte de saque, serviço de atendimento dos correios. Aqui tem telefones. Eu não recomendo que vocês liguem para o correio, porque é bem difícil você conseguir falar alguma coisa com eles. E normalmente eles vão ficar te empurrando com a barriga, vão ficar te empurrando para lá e falar para você aguardar. Então não tem muita solução. Então o que você vai fazer é o seguinte. Para registros via internet, clique aqui. Nessa parte que abre aqui, tem muitas opções. Dá até para você elogiar. Que negócio engraçado, né? Essa é a última opção que a gente precisa. Reclamação, solicitação de ressarcimento de objeto postal. Você vem em objeto internacional, que é uma encomenda que veio de outro país para cá. E aqui a gente precisa preencher um formulário. Nesse formulário você vai colocar o seguinte. Selecione o seu tipo de atendimento. Reclamação, atendimento. Objeto postado no exterior com destino no Brasil. Uma encomenda que veio lá do exterior para cá. Então você coloca na primeira opção. Declaro que ter lido e aceito o termo de uso, se você quiser dar uma olhada no termo também. Aqui você coloca individualmente. No código de registro, você vai colocar o código de rastreio da sua encomenda. Você coloca destinatário, que é a pessoa que ia receber essa encomenda que está reclamando. Pessoal, nessa parte eu vou pular. Eu vou explicar para vocês como que você preenche esse formulário. Só que eu não vou colocar as informações pessoais, tá? Então eu já deixei ele meio preenchido e depois eu vou pular. Aqui no nome completo, dados do remetente, você pode colocar ali express mesmo. País de origem, geralmente é China. Mas se você comprou de outro país, coloca ali certinho. Dados do destinatário, é basicamente as mesmas informações que você colocou na encomenda, né? Para ter uma atualização, você coloca o mesmo que está na encomenda. Coloca o mesmo CPF que utilizou para comprar. O CEP de entrega. E aqui, data de postagem, é quando o vendedor lá da China enviou a sua encomenda. Então coloca ali certinho. Tipo de serviço, packet standard. Motivo da reclamação, remessa barra objeto postal não entregue. Já era para ter sido entregue, mas não foi. Então você coloca aí, remessa barra objeto postal não entregue. Coloca o conteúdo, né? Do que se trata a sua encomenda. E aqui embaixo você clica nessa caixinha para confirmar que você não é um robô. Durante o preenchimento desse formulário, eles vão te pedir um e-mail, tá? E-mail, número de telefone. Coloquem esses dados corretamente, porque eles te retornam a essa manifestação no e-mail geralmente. Isso pode levar uns 3 a 4 dias por aí. Então coloquem as informações corretas. Eu vou terminar o formulário aqui e logo a gente volta com o resultado. E tá aí pessoal, essa é a conclusão da manifestação. Então assim que você conclui ela, você recebe o e-mail falando que foi enviado com sucesso. Aguarde aí, geralmente eles retornam uns 3, 4 dias. Pode ser que seja mais rápido, pode ser que demore um pouquinho mais. Mas façam isso se a sua encomenda está atrasada, porque você está pedindo para os correios uma atualização sobre a sua encomenda. Como o pagamento já foi confirmado, é bem provável que essa encomenda esteja em posse dos correios. E essa demora para você receber a sua encomenda, seja uma responsabilidade dos correios e não mais da Receita Federal. Porque em relação à Receita Federal, tudo que tinha para ser feito, tanto quanto a fiscalização e o pagamento de tributos, já foi feito. Então provavelmente está em posse dos correios e você cobra uma posição a respeito da sua encomenda. Pessoal, aqui eu já recebi o e-mail dos correios, então eles vão te mandar uma conclusão desse formulário. Eles vão te mandar o número do protocolo referente a tal objeto. Então guardem esse e-mail. E depois de alguns dias, eles vão te retornar outro e-mail te dando uma posição a respeito da encomenda. Então fiquem espertos no e-mail que você cadastrou, coloquem os dados corretamente. Não adianta nada você fazer esse formulário se você colocar dados incorretos ou um e-mail que você não tem acesso. Eles vão te retornar a respeito dessa encomenda que você importou, só que vão te retornar no e-mail que você cadastrou. Então basicamente você precisa colocar os dados corretos para que você de fato tenha um retorno dos correios. Beleza? Então aqui eu tenho o e-mail só de conclusão de que realmente deu certo com o formulário. E é isso. Só aguardar aí os próximos passos e acredito que em torno de 3 a 4 dias você já tem uma posição. Tem um pessoal que faz o formulário, dá um dia, eles já retornam, retornam no mesmo dia. Às vezes demora um pouquinho mais, uns 3, 4 dias, mas é só aguardar. A partir daqui não tem mais nada do que fazer. E é bem provável que fazer esse formulário, você meio que dá uma empurrada nos correios para que eles te deem uma posição a respeito da sua encomenda. Então aproveitem desse recurso que você tem à sua disponibilidade para que você tenha uma posição a respeito da sua encomenda. Comenta aqui no canal, comenta aí na descrição se deu tudo certo, se você conseguiu uma atualização da sua encomenda, se esse procedimento te ajudou. Se você tiver uma sugestão de vídeo, alguma reclamação, alguma dica que pode ajudar alguma outra pessoa, comenta aí também, beleza? Se inscreva no canal, deixa o like se eu te ajudei. Se você não gostou do vídeo, deixa o dislike também, não tem problema. Tamo junto pessoal, espero de coração ter ajudado vocês. Esse formulário já me ajudou uma vez, esse formulário já ajudou diversas pessoas aqui do canal que comentaram no outro vídeo que a gente fez. E é isso pessoal, até a próxima! E aí